Fala galera, beleza? Estou eu aqui galera, Juscel Craft Gamer, pessoal mostrando para vocês mais um vídeo, bom galera, dessa vez trazendo para o canal uma gameplay do jogo GTA San Andreas, sim galera, vou estar mostrando aqui um pouco do jogo, a gente vai meter o louco aqui, mano, tirar em todo mundo, vamos andar de moto, Mano, se liga nessa moto aqui, mano, olha só essa moto, parece a XJ6 do Renato Garcia, mano, sério, parece mesmo, mano, eu arrumei um jeito de botar a câmera certinha para gravar a tela da televisão, eu acho que está bem boa, mano, se tiver, comenta aqui embaixo, mano, pode comentar aqui embaixo e é o seguinte, eu botei o código de nunca ser procurado pela polícia, eu vou estar tirando, Por causa que aí vai ser meio ruim, né, mano, não ser procurado pela polícia, para, como a gente, como a gente vai meter o louco? E é isso, galera, vamos botar aqui uma rádio foda, botei aqui uma rádio, olha só essas músicas, vamos entrar aqui no meio do deserto, deserto do Seara, ah, o ruim que é que tem muita pedra, vou para aqui não, E, mano, o negócio aqui, não sei o que eu vou fazer, mano, eu vou empinar, vou dar um grau aqui, grau na XJ, eita, penga, af, olha, Renato Garcia caiu, mano, o Renato caiu, olha o cara querendo meter o louco comigo, olha só isso, Olha, olha, mano, até no jogo os caras é folgados, tio, não briga de trânsito, cadê o cara? Olha lá, olha como o cara é me meter no louco, olha, olha só isso, mano, aí, ó, toma aqui, ó, passei por cima, caramba, mano, vamos fazer alguma coisa aqui, E se vocês gostarem desse vídeo, mano, sério, deixa o like aqui que vai estar me incentivando, ah, tá postando mais vídeo, então me inscreve no canal se você ainda não for inscrito, E, mano, se vocês querem que eu traga mais jogos desse tipo aqui de videogame, não só de celular, né, mano, comenta aqui embaixo, e é o seguinte, Não é só porque eu tô gravando o GTA San Andreas, que eu vou parar com os vídeos de Minecraft, mano, o meu canal se chama Juscel Craft Gamer, Craft já fala, mano, Minecraft, tem que ter Minecraft, mano, se não tiver, não é, eu não sou Juscel Craft Gamer, mano, Mas eu vou tá gravando aí algumas séries, mais alguns vídeos das séries e, mano, chegou a hora de meter o louco, Chegou a hora, tem um policial bem aqui, mano, vamos, 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 vamos jogar uma granada aqui, tio, vamos jogar a granada, E toma, Tony aí, do granada lá, ó lá, ó, os caras já tá querendo... Vamos explodir esse negócio aqui, vamos explodir, vamos explodir, caramba, o carro jogou e a cara da polícia lá longe, velho, como assim? Olha lá, ó, olha, ixi, o cara, ixi, vai ser, é só de raiva, mas você vai perder a cabeça, tio, Nossa, errei. Ah, não dá não, tio, não dá pra matar o policial, como assim? Cadê minha XJ, mano, cadê minha XJ? Nossa, eu já tava achando que eu tinha perdido minha XJ. Vamos dar fuga na polícia da XJ6, bora dar uma fuga aqui, mano. Eu vou aproveitar e botar uma música aqui pra descontrair, botar uma música eletrônica bem, bem, é, legal aí. E fiquem com a música e fui. Ah, tio, eu fui preso, eu fui preso, mano, eu fui preso. Olha só isso, eu fui preso, galera. Mas eu vou começar a botar a música exatamente agora. Bora! Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?